E depois de ser vítima de furto, o dono de uma barbearia na Jatiuca voltou a receber a visita de ladrões. Ele denuncia a onda de assaltos que os comerciantes do bairro vêm sofrendo há pelo menos um ano. A nossa equipe de reportagem esteve lá ontem à noite e conversou com vítimas dos criminosos que pedem socorro à polícia. Vamos acompanhar. Essa barbearia no bairro da Jatiuca já foi furtada duas vezes. A primeira em dezembro de 2020, véspera de Natal. Eles levaram praticamente tudo. Dessa vez, as imagens de câmeras de segurança conseguiram registrar mais uma investida criminosa na madrugada de segunda para terça. A dupla chega por volta das duas e meia da manhã e sem esforço conseguem entrar na barbearia pela parte de cima. Os proprietários ainda estão contabilizando o prejuízo, que já chega a quase 10 mil reais. Levaram todos os nossos maquinários, secadores, chapinhas e nossos materiais, que é o essencial para nós, que é o que a gente faz, girar o dinheiro aqui na barbearia, onde a gente tira o nosso ponto cada dia. Por onde que eles entraram? Eles não entraram pela porta de vidro, ficou intacta, né? Vocês descobriram que tinham levado tudo e por onde eles conseguiram entrar? Eles conseguiram entrar pelo acesso que a gente tem na loja, na parte de trás, que a gente tem o acesso de fazer as manutenções daqui. E eu acredito que tenha sido o mesmo rapaz pelo fato de já saber que a gente tem essa portinha e tal. Da primeira vez que eles vieram, a gente tinha só uma porta de madeira, era uma porta que tinha um reforço legal, porém eles conseguiram arrombar. Só que agora a gente tinha reforçado a porta, tinha colocado uma grade e como o vizinho da gente também foi roubado basicamente do mesmo jeito, eles arrombaram a porta, arrombaram o grade, arrombaram tudo e acabaram dando esse prejuízo aqui para a gente. Nós estamos em um cruzamento que une quatro quarteirões aqui no bairro da Jatiuca. Essa rua aqui é a Preta Estado Machado e essa aqui, onde essa moto acabou de passar, é a Fernando Aranha. O bairro da Jatiuca, segundo os moradores, segundo os comerciantes, está muito violento. Só nesses quatro quarteirões, pelo menos um, a cada quarteirão, pelo menos um estabelecimento foi assaltado, furtado ou arrombado. A gente mostrou o caso da barbearia, que teve seus materiais levados da segunda para terça-feira. Já da terça para a quarta, foi a vez deste pub, que teve um vidro arrombado, grades arrombadas e materiais levados. Os comerciantes daqui estão vivendo sem sossego. 30 metros da barbearia. Nessas imagens, é possível ver com mais clareza os suspeitos chegando. Eles observaram toda a movimentação do local antes da ação criminosa. A polícia até passa, é que eu conheço que a polícia passa. Mas tem muito malandro na cidade, problema esse. E é aqui nessa área que está piorando. Tem um vizinho que reclamou, tem outro vizinho de trás que também reclamou. Então tem que botar a polícia, né? É o único jeito. A gente vê que você teve que fazer, cobrir a parede com tijolos. Como era essa parede, né? Porque você, como ela era antes, esse atentado? Essa parede antes, quem estava fora via quem estava dentro, né? A gente teve que mudar um pouquinho o visual do bar para melhorar a segurança. Porque senão, iam quebrar novamente. E olha que o vidro era grosso. Não era um vidro fino, né? Mas aí eles quebraram a grade e quebraram o vidro, né? E o vidro numa rua aberta, não movimentada. Então eles não estão nem aí mais. Estão entrando e... Tanto faz. Tem polícia, tem gente perto, eles entram e roubam mesmo. Os proprietários reclamam da falta de policiamento. O Lucas já registrou queixa, mas diz não ver presença da polícia. Enviemos todas as informações que a gente tem, como vídeo, filmagens. Relatamos como é que aconteceu aqui com a gente, né? E agora é pedir para que Deus nos abençoe, né? E que Ele nos ajude a recuperar tudo de novo. Porque é daqui que vem o nosso sustento, daqui que vem o nosso pão de cada dia. Pois é, gente. Que história, né? Você passa a vida inteira querendo montar o negócio, aí você monta e não tem a estrutura do Estado para lhe proteger. Você gerando renda, gerando emprego, numa luta danada para sobreviver. Aí monta lá na barbearia, é assaltado. Monta um bazinho, o bandido rouba. Você bota um vidro, tem que tirar o vidro, botar a alvenaria, porque senão quebram de novo. Isso na jatiuca, viu? A nossa produção entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar, já que os comerciantes, a gente acabou de ver, pedem mais segurança, inclusive um policiamento ostensivo no bairro, com rondas, né? O tempo todo, mas até agora não recebemos nenhuma resposta da Polícia Militar do Estado de Alagoas. O balanço geral vai até as 8h40, quem sabe até lá alguém digita uma notinha e manda para a gente. Agora um ponto importante, dá para ver um desses rapazes, né? Agindo aí. Você sabe quem é? Liga para o telefone 181. A gente tem essa imagem solta, separada, só para a gente mostrar, porque se você puder ajudar, você ajuda a polícia. Liga, 181. Sabe quem são esses rapazes que apareceram nas imagens, tarde da noite, olha, um deles é esse aí. Aí está meio embaçado, está complicado, mas ó, pelo jeito, quem conhece, conhece. Opa, esse é fulano. Tela cheia agora aí para você ver, ó. 181 é o telefone da Secretaria de Segurança Pública para você ligar. 181, não tem como outro caminho da polícia chegar. A forma que a gente pode ajudar é essa. Não vai fazer justiça com as próprias mãos de madrugada. Você vai ligar, se sabe, para o 181 e dizer, olha, esse eu conheço, esse mora em tal local, o nome dele é esse. E ajuda o trabalho da polícia para tentar pegar esses rapazes que tocam o terror na Jatiuca, em quase tudo que é estabelecimento comercial e tem ficado nos últimos meses por isso mesmo.